É o que, mano? Aos cap-me, aos cap-me É o comandante fazendo som, fazendo som Chão de avião passando som Onde do capaco já IPF Chão de avião passando som Passando som Olha a caixão de avião passando som E deixa o som da música fazer você dançar E vem com o comandante, não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer, fazer você dançar Aos cap-me, aos cap-me Pas-pas-pas-pas apô Pas-pas-pas apô Papi, pis, pas apá apô Pas-pas-pas apô Pas-pas-pas apô Papi, bat, bate, bate o Chão de avião passando som Passando som Olha a caixão de avião passando som Onde do capaco já põe, já põe o som E like a chão de chão de avião passando som Passando som, pedrui Passa no som, jane o avião, passa no som Vem, vem, me deixa o som da música fazer você dançar E vem com o comandante, não tem hora pra cá Por isso solta o corpo, dança, dança, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer você, você dançar I'll escape, man, I'll escape, man Raivadas, danadas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Dão das carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com drink de quartachuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adora Ai, bebê, é o comandante que tá no comando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Beijo, meu amor Tiro da BF, puxo do capa Tão iludindo a cidade, elas tão são brincadeira Todas carinha de peito, mas gostão da bagaceira Contra quem digo até chuvinha, não se engane não Elas são todas delicadas, mas adora Ai, bebê, é o comandante que tá no comando Acertando, acertando, acertando De nada, de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando De nada, de um coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando De nada, de um coraçãozinho, manda beijinho Manda beijinho, beba feitosa, um beijinho pra você Jura Maranhão, ali estão joias, empurra Agro Sul Abel Olha a pancada da minha vó PIX, PIX, PIX PIX, PIX, PIX Rudeado de mulher Esse swing aqui você tem, não Correco, a dia é pressão É de área em marazena Para a parra tá formada E bebedeira O paredão da cama Arrevear em mulher Pode amanhecer o dia Bora tirar seu dedo E a Didi Mateus Veja fazer amor Aqui o swing não tem limite, não É lindicê-te Adilicê-te Júlio Maranhão Olha a pregada da banda do Comagante na panela de vaquejada Big Spat Esprit Cheio da Bia Bora pé de Feitosa Bora Júlio Maranhão Você para mim foi o sal De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcada em carta de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim, segundo destino, que surpresa ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim Que acendeu o que soou e renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem e só morrer de prazer Caso do acaso, bem marcada em carta de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim, segundo destino, que surpresa ele nos preparou O meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Estava assim Black, CD, 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 TN, gravações Se achando em avião Marisol Jóias Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu E espantou Não pra o amor da vida a gente não deu certo Mas com o amor da cama a gente é sucesso Deixa eu explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu E espantou Não pra o amor da vida a gente não deu certo Mas com o amor da cama a gente é sucesso Deixa eu explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta, volta sem voltar Se pega só pra relembrar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta, volta, volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Só uma matadinha Nossa Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor vácuo que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E você poderia estar bem melhor No melhor vácuo que essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Mas a parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Não dá pra resistir não Abel, abra o sul Escolheu o maranhão Brrru, puxe do carvão É lito, seu Deus Chinas, seu Deus O teu olhar paralisou meu coração Sua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro Enferdiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um O teu beijo Beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Maninho vaqueira é o meu patrão Vem comigo, Pedro Feitosa Adrossu, Manabel Alô, Jãozuelo, Pedro Moota Vai descendo Vai, não precisa negar Que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo A minha, minha boca sua Sua na minha, então vem A minha boca sua Sua na minha, então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo A minha boca sua Sua na minha, então vem A minha boca sua Sua na minha, então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega amor E vamos chamegar Tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega amor Aí nós vamos chamegar Vem com o comandante Giro do pé aqui Pugiu do cavaco Pugiu do cavaco Giro do pé Vai 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 Vida Meu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é pra manjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Porque água pó não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Convida Deixeiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte Fica só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se eu der bobeira O que não falta é pra manjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo aí Que água pó não serve nem pra achar Se cê não quiser Nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Amar pra porra Ou porra nenhuma De sexta-feira à meia-noite Parei na conveniência Baldinho de gela Befizinho de menta Pra ver se tirava o gosto Do descocho Que eu tava de beijar na boca E que não era dela Nem dez, vinte e outro Tá sentada Da bandida Mas safada Vale uma sua No olivão Eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara Com o que cê me manda Cê me nua Cê me nua Cê me nua Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro Do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce e mola sobe Ai que saudade que eu tô Daquele love do cheiro Do seu perfume Cento e noventa e nove Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce e mola sobe Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce e mola sobe Sexta-feira, meia-noite, parei na conveniência Baldinho de gela, pepizinho de menta Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar na boca, que não era dela Nem dez, vinte, ontem tá sentada Da bandida mais safada, vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina velada Mas nenhuma se compara as fotos que cê me mandava Cê me nua, cê me nua, cê me nua Ai, ai que saudade que eu tô, 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 tô Daquele nome do cheiro do seu perfume Cento e noventa e nove, camisinha de sabor No banco da amarona, mola, desce, mola Só mais saudade que eu tô Daquele nome do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove, camisinha de sabor No banco da amarona, mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor No banco da amarona, mola, desce, mola, sobe Junho da PF, vai, vai, vai Gente avião Paraíso das flores, ó que é o som Fica na tua, cara Quando a saudade aperta Lembra que a gente já foi amor exagerado Mas era amor trans, azucar Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina em que passei-te Deixei rimas que nunca cantei pra ti Girassol, vejo o sol Dava pra sentir com todo o corpo Que era amor Que o tempo curou Que era amor Eu confesso que não te escutei em todos os versos que te eternizei Ouça a flor, já passou Fracassei, não nasci para o amor Eu confesso, não te escutei em todos os versos que te eternizei Ouça a flor, já passou Fracassei, não nasci para o amor Era amor Era amor Tornou dor E o tempo curou Era amor Tornou dor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei em todos os versos que te eternizei Ouça a flor, já passou Fracassei, não nasci para o amor Eu confesso que não te escutei em todos os versos que te eternizei Ouça a flor Ouça a flor, já passou Fracassei, não nasci para o amor Ouça a flor Girassol Veja o sol Oh, 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 oh Chame avião Era amor Era amor flutu putu Te peço, eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai me fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai me fazer isso comigo, não E de joelho fico aos seus pés Faz um raro amor, te penso Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai me fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai me fazer isso comigo, não Música Tchau, tchau.